Quero dizer primeiramente que o deputado Daniel José, ele foi terceirizado pelo PSDB, o PSDB não está vindo aqui. O partido novo, que é o partido contra os servidores públicos, foi terceirizado para defender o Dória e o Rodrigo Garcia e o Rocieli, por isso que ele veio aqui. Ele, o Daniel José, foi aquele deputado que no início da legislatura deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo que os professores iam para as escolas embriagados, vocês se lembram? Foi ele, ele. E tem mais, ele tem um projeto tramitando aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de privatização das escolas estaduais, entregando, autorizando que as escolas sejam entregues para as organizações sociais de caráter privado. Esse é o deputado Daniel José, que todos conhecem, que é o partido novo, minha gente, que de novo não tem nada, é o atraso, é o ataque ao neoliberalismo, já que não funciona nem no mundo capitalista moderno. Mas eu quero aqui dizer que o PLC, nós somos totalmente contra o PLC número 3, projeto de lei complementar, primeiramente, que é um projeto extremamente autoritário, que não foi debatido com as entidades representativas da educação, não foi debatido com a POSP, com a UDEMO, com a PASE, com a FUSE, com o CPP, não foi debatido na base da nossa categoria, é um projeto que vem como uma medida provisória, porque é do Rocieli. Rocieli foi ministro do corrupto governo do Temer, todos se lembram disso, e foi ele também que apresentou a medida, foi por ele que veio a medida provisória da reforma do ensino médio. Então ele está acostumado a passar o rolo compressor, a aprovar projetos autoritários. E esse projeto, o PLC, é um projeto extremamente marqueteiro, todos sabem disso, o Dória vai embora agora até o dia 2 de abril, o Rocieli também, ambos estão fazendo campanha eleitoral abertamente, inclusive instrumentalizando a rede estadual. Vejam só o que aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes, a Secretaria da Educação convocou os profissionais da educação, através de um comunicado da chefia de gabinete, para que eles estivessem presentes para uma reunião de trabalho no Palácio dos Bandeirantes, deputados e deputadas. Aí, um estranho isso, uma reunião de trabalho no Palácio dos Bandeirantes, com dirigentes de ensino e com nove, nove outros servidores, gestores, diretores e supervisores. Aí eu fiquei pensando o que seria isso, né? Mas aí foi para anunciar, minha gente, a instalação de 3 mil escolas PEI, a farsa da escola de tempo integral. Ele está dizendo isso, saiu hoje na imprensa toda, que o Dória vai implantar até o final do ano, 3 mil escolas PEI, escola de tempo integral, que a gente sabe o que significa essa farsa também de PEI. São escolas sucateadas, degradadas, sem estrutura, escolas autoritárias, burocratizadas, né? Com muito assédio moral, com muita perseguição aos professores, né? E esse PLC faz parte dessa propaganda de marketing eleitoral, tanto do Rocieli como também do Dória. Então, deputados e deputadas, alguém ainda acredita em algum projeto do Dória? Como que um governo que vai embora até o dia 2 tem tanto interesse em apresentar um projeto como esse? Justamente para fazer marketing eleitoral. Esse PLC, ele tem várias armadilhas, vários truques, é uma, na verdade, é o canto da sereia, né? E ele utiliza de uma forma desonesta o governo, sobretudo esse secretário Rocieli, que eu até digo, viu pessoal, eu tenho dito o seguinte, eu achava até então, antes desse secretário, que a pior secretária de educação tinha sido a Rosineo Bauer, que destruiu a nossa carreira. Eu achava, mas aí que chegou esse Rocieli, eu falei, não, o Rocieli conseguiu ser pior do que a Rosineo Bauer. Mas eu quero dizer que esse projeto tem várias armadilhas e eles estão instrumentalizando, né? Primeiro, os professores categoria O, que são professores contratados num processo de precarização através da lei 1093. Estão usando categoria O como bucha de canhão para aprovar esse projeto, enganando o professor categoria O. Professor categoria O que foi humilhado agora na atribuição de aulas no final do ano passado, vocês acompanharam. Foram humilhados, perderam aulas, vários erros na pontuação, são professores que não têm nenhum tipo de estabilidade, são vítimas da duzentena, da quarentena, os contratos são rompidos a todo momento. E ele está usando essa categoria para tentar pressionar a aprovação desse projeto. Está usando também os agentes de organização escolar, o QAE, o QSE. Porque, mais uma vez, o secretário despreza esse importante setor da sociedade, segmento fundamental no funcionamento das nossas escolas. Como ele já fez no PLC 26, na reforma administrativa, se ele quisesse realmente valorizar o QAE e o QSE, ele teria enviado um projeto de lei complementar só do plano de carreira do QAE e do QSE. Não, ele fica pegando carona e instrumentalizando esse segmento importante. Ele usou o PLC 26, usou o PLC 37 e agora está usando também esse PLC 3, incluindo artigos relacionados à carreira do QAE, que esse projeto nem é do QAE, que é do Magistério, mesmo assim, mas para fazer a chantagem. Por isso que nós estamos afirmando e denunciando que o PLC é o projeto da chantagem. E ele, não contente com isso, incluiu ainda o reajuste de 10%, justamente para obrigar a Assembleia Legislativa a votar no projeto. Então, e tem várias armadilhas. Nós vamos voltar aqui à discussão depois do projeto, mas eu quero só citar um artigo aqui, importante, que é o artigo 51, que trata da questão da escola PEI. Ele diz o seguinte, olha, é permitida... Não, desculpa. A permanência dos integrantes do quadro do Magistério nas escolas estaduais do programa Ensino Integral PEI será disciplinada em regulamento próprio, que está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos. Olha, o primeiro parágrafo aqui do segundo inciso, ele é revelador do autoritarismo e do que virá pela frente. Olha só o que diz esse parágrafo. É permitida no interesse da administração escolar a imediata cessação da atuação do docente na escola PEI. Ou seja, o diretor de escola não vai precisar de nenhum motivo para exonerar, para tirar o professor, nem de avaliação mais. Em PEI, pelo menos, tem a famigerada avaliação 360. Se esse projeto for aprovado, os professores de PEI serão vítimas do maior autoritarismo, gente, da história da educação do Estado de São Paulo. Pior do que o Estatuto do Funcionalismo, que foi aprovado na época do golpe militar. Isso aqui é deprimente. Nós temos que... Não podemos deixar que esse projeto seja aprovado, porque ele é evado de artigos autoritários. As avaliações de desempenho serão totalmente subjetivas, personalistas, deixando os professores mais reféns ainda desse autoritarismo e sem nenhuma garantia de que terão evolução na carreira. Porque depende da avaliação de desempenho, quem fará avaliação de desempenho. Então, são várias armadilhas nesse projeto. Nós queremos reajuste para todos os servidores da educação de 33,24%, que é o reajuste do piso nacional salarial. É isso que nós defendemos. E se o secretário tivesse, de fato, algum compromisso com a educação, ele daria, então, um piso de R$ 5 mil para todos os professores. Então, esse projeto é o projeto da chantagem, da armadilha. Então, peço a todos os deputados e deputadas para que votem contrariamente a esse roteiro do governo, porque daí a gente tem ainda condições, nos próximos itens, de fazer o destaque. Então, faço esse pedido a vossas excelências. Muito obrigado.